E aí, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos! Eu me chamo Camilota XP e tá começando o LBFF8. Que saudade desse... Um, dois, três, nove! Aí, Clãs 7, onde estamos agora, cara? Rapaziada, estamos aqui na rua tal, tal, não vou passar o endereço, tá ligado? Mas vai ter uma entrevistinha aqui pro Globo Esporte Mac, então fica acompanhando aí. Tamo junto aí, rapaziada. Pessoal. Ele tá no telefone. Estão presos lá no quarto, não? Um, dois, três, quatro, dois! Que pariu, mano! Caralho! 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 Não empatou! Vai tudo bem. O nosso pedido era de você empatado. O que estão falando isso lá embaixo? É, o palavrão foi sem querer mesmo. Eu solto sem querer, mas agora empatado. Não tem como controlar. É, não tem como controlar. Paizão. Pô, pai, brigadão, viu? De verdade mesmo. Ah, tá com o junto. Degadão mesmo. Já vai cheirinho, para todo mundo ver como é que fica. Será que eu fico bonito igual você? É, só às vezes não tá cheiroso, né? Vai aqui. Tirando o CC. Aí, ó. Ah, mano. Dobrado lá. Só ajeita aqui dobrado, mano. Tem que ser dobrado aqui. Você esperava que algum dia eu fosse conhecer ele de perto? Eu nem imaginava quando chega aqui. É, eu não me imaginaria. Tipo, se fosse um campeonato presencial no meu quarto, nunca. Nunca mesmo. Estou sem palavras mesmo, agora é só agradecer e vamos com tudo. O meu quarto antes não tinha nada disso. Fui fazendo aos poucos, aos poucos. Demorei uns três meses para completar, mas ainda falta essa porta, que eu tinha prometido para a galera do TikTok que eu ia fazer alguma coisa nessa porta. Tem que botar a foto em mim também, né, mano? Aqui, ó. Colocar uma foto em mim, sua. Fechou, eu acho. Tira a foto e a gente tira a foto comigo, eu acho. É verdade, né? Tira aí, ótimo. Tira aí, ótimo. Tira aí o do... O que eu ganhei dele. Olha, mano. Tamo junto. Obrigadão por ter vindo. De verdade. Isso daí da entrevista, assim, agora não ficou boa? Desperdão, mas já já sai para vocês verem. Tamo junto. Fala bem que basta. Mano, mas sem maldade. Mas daí é bizarro, velho. Não dá pra você mais ser o pai de família e levar seu filho no jogo. Então não vai, ué. Vai que tem condição. Tá. Na capa da peste que foi ali, né, irmão? Não, mas daqui é pra quatro. Tu vim, mas tu vim daqui. O Crono manda beijo, faz caramba. De quatro de quatro, que tesão. Vai com calma no coração. Vai com calma no coração. Não, gente. Só vai funcionar. A nossa hora ganha essa LBFF. Sincronos. Terminar essa LBFF com o melhor suporte do Campeonato. Já tô avisando o LoL. O Tanaka, acho que todo mundo aqui era boyzinho igual ele. Na época de mais novo. Eu. O Dono empinava na sacada do prédio dele. Fiquei sabendo. Eu vou ensinar ele em pinapipa hoje, galera. Tu caiu no que pinapipa na vida. Não, parou. Vila é de ****. Tu sai de pinapipa? Eu sou muito bom, viado. Vou botar no óculos. Vou dar a mão dele e ele vai tirar do óculos, né? Com esse vent. Eu quero ver se você botar no óculos. Quer que eu segure o lado do outro lado pra você? Quer que segure? Esse cara é o cara mais engraçado aqui, galera. Que já aconteceu. Olha, ó. Ó, velho. Esse é o cara mais engraçado aqui. Vem, vem empinar, criança. Vem. Eu vou até contra o vento pra você lá. Cadê minha criança pra empinar? Olha aí, ó. Vem que eu coloco pra você. Tem que colocar a pipa no outro pra criança, galera. Puti. Vem empinar, criança. Vem, vem também eu. E eu boto o outro sem vento. Vamos ver se você vai empinar. Vem. Ai, tá olhando o pipa todo bom. Eu não vou te humilhar, não. Eu não vou te humilhar, não. Vem aqui agora. Você vem. Eu limpido o pipa, não. Você jogava bola, mano. Não, dá um desbico aqui. Toma aqui. Só desbico. Não vou desbicar, meu. Não, agora deixa o pipa lá, apagado. Estacionou. Quando quiser brincar, a gente volta, né? Tá parado lá, cara. Ele vai perder aí. Você entendeu? Estacionado, mas deixa o pipa. O pipa que é igual o carro, pô. Você não quer mais dirigir, você estaciona. De novo, de novo. Vai, vai. Deixa ele, deixa ele lá. Olha lá. Pararretinho pra você puxar, ó. Pronto pra puxar. Você acha que eu não subi ele aqui? O saque é igual o pipa, tá, né? Mas está sona e tem o saque. Tive que ensinar a criança. Frank, qual é o seu bolão do jogo de hoje? Hoje vai dar 2x0 o Flamengo. 2x0, sem sustos. Quem vai marcar os gols? Um gol de Gabigol e um gol de Pedro. Estão satisfeitos. São sete. Placar de hoje. Gol de quem? Aí decide. 3x0. Oi. 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 O que é o meu time, meu grande? Sem Gil, sem o Willian. Melhor, deu o c**o de Pedro. Vai lá na noite, irmão. Paracima, fiel. Põe lá na placa. Ô, você acha que o Corinthians não vai pra cima? Quem é atleta para não é esse, não. Tá vendo aí, você gosta de atleta de cana? Placar de hoje. 2x1, Corinthians. Não, fala não. Fala, m****. Pra cima, saca? Não pipoca não. Esse é meu pé, cara. Esse foi o pipoca hoje. Quem tá defender? Melhor, moleiro, número assim. Ficara do Mac? Ó lá. É! Caramba! 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 Toma! 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 Não! Vermelho! Tá roubando aí! Só quem tá querendo ver! Não dá no Gabi! Só pra dar bola! Não dá no Gabi não! Tá perdendo bola! Bodinha, o que você acha do Gabigol? Mano, eu já falei Gabigol, você é muito ruim! Mano, bota o palinho no Gabigol que eu dou mais show! Caramba! Fica! Caramba! Ai o problema! Caramba! Caramba!" Caramba! É o quê? É o quê Jui? A mão do João tá arrusada! Caramba! Vamo! Me foto! Me foto! Fessoal parar de assistir! É o igual a azar! Se não recuar vai tomar E4! Pático! Refresca! Mas também tá roubando viando! Também tá roubando viando! Aí Nodinha não quero falar! Jui! Aí Nodinha! Como é que o Coringão volta pro segundo tempo? Mamando! 1 a 0 lá o Flamengo aí! É o Gabi! 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 Goa! Tomar no p***, pô! É o Gabi! O Iman Weston, ele falou? Tem o Iman Weston, cara? Calma, como é que você consegue ver o TikTok? Eu tô assistindo aqui de cria. O live desacrobou aí. Ele matou 8, cara. Ele matou 8, 22 o Sics, acho que 21 o outro e 42 o outro. Você consegue entrar no score? 42 no outro. Tá debaixo aqui, Otário. Eu tô com ovo aqui. Eu tô com ovo aqui. Eu tô com ovo. Prestem atenção, meninos. Hoje a gente vai fazer uma atividade onde a gente vai trabalhar nosso autoconhecimento e um pouquinho da nossa autoestima. É uma tarefa onde eu quero que vocês façam de coração aberto, de cabeça aberta, se dedicando a ela. Não quero ver uma palavrinha legal, bom, ruim, chato. Não quero assim. Eu quero que vocês realmente façam um negócio bem feito. Porque, confia em mim, se a gente fizer esse processo bem feito, a gente vai chegar, por exemplo, nas nossas finais de campeonato com essas habilidades muito bem trabalhadas e pronto pra simplesmente focar na tarefa, com autoconfiar no seu autoestima lá em cima. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu vou deixar pra vocês utilizarem o celular de vocês pra poder escrever. Mas eu espero que vocês estejam focados na tarefa e não vendo TikTok. Tudo bom? Fechado? Então vamos lá. A gente vai responder algumas perguntas. A gente vai ter que trocar, vamos pro seco. Trocar com Corinthians é ruim? Seco não é. Eu trocar com ninguém é ruim, velho. Então? Tô nem preocupado. Ainda mais em rushes que a gente já tá acostumado. Tem certeza que a gente vai ter que trocar rápido. A gente vai ter que trocar com Corinthians aqui no seu autoestima. Por quê? Porque vai ver um monte de time lá e tal, pô. O problema não é só trocar, tá ligado? O problema é, pô, vai ver outro time. Então, começou a trocação. É rápido. Demoraram muito pra trocar, chegou um cara de fluxo. Chegou um cara de fluxo. Não, é pra gente só nota, cara. Os caras demorou, cheguei, matei. Quando a gente tava lá, cheguei, matei. A mesma coisa que a gente fez com nós, a gente fez com eles. É a gente ter que entrar confiando no nosso jogo padrão e regularidade. É quatro quedas, não é seis. Se a gente faz três quedas mal, a gente tem uma queda pra recuperar. Na LBFF 7, se a gente fizesse três quedas mal, a gente tinha três pra chegar pra recuperar. Tá ligado? É, já aconteceu muito na saudade da LBFF antes. A gente ia entrar meio dormindo na primeira queda, ter que ir mal nela pra acordar. Sim, aconteceu muito isso. Só que eram seis quedas, agora vão ser quatro. Não tem uma nova bermuda ou um novo purgatório pra você jogar, entendeu? Exatamente. É isso. Expectativas pra estrear amanhã na LBFF? Rapaziada, amanhã é sem expectativa. Amanhã é só trabalho. A gente não sabe se amanhã a gente vai chegar a fazer três buia. A gente não sabe se amanhã, tipo, o nosso jogo vai encaixar perfeitamente. Mas a gente tá trabalhando pra isso acontecer. Amanhã a gente vai enfrentar times diferentes que a gente nunca jogou contra. Times novos, tá ligado? Times com novos capitões que já jogaram antes e agora jogaram em caos diferentes. E, mano, a gente vai chegar a fazer o nosso jogo, vai chegar na nossa. Vamos tentar fazer uma LBFF aí com um começo bom, tá ligado? Diferente das outras que vocês tanto vestem o saco falando que a gente não começa bem. E é isso, rapaziada. Continua apoiando a gente amanhã, mano, às uma hora da tarde. Vamos parar isso lá na live. Mano, é muito cara sozinho o vejo que a gente tá sempre olhando os chats, entendeu? Comenta no Twitter, comenta no Insta. Porra, chama a família toda pra casa pra assistir na televisão, na rede TV. E é isso, rapaziada. Cola que amanhã a gente vai tá aí se esforçando, dando o nosso máximo, dando o nosso sangue, vida, jogando com muita guarda e determinação pra dar o show pra vocês. Então é isso, rapaziada. Estamos juntos de fazer o resto. Música O que você acha das vantagens de jogar um presencial? Ah, presencial é aquelas coisas, você olha no olho do seu adversário, tá tremendo? Música Esqueça tudo. Todo mundo apoiando um ao outro, motivando um ao outro. Se alguém tiver dormindo, bate no ombro e chama pra jogo. Chama a responsabilidade. Eu não quero ver ninguém chegando nesse palco e levando o ego lá pra cima, não. Já cansei de falar isso aí sem treino. Ninguém erra nessa p***. Quero o outro chegar lá e eu quero um dia assumindo um erro, pô. Batendo no peito e falando, errei, pô. Próxima partida, vamo resolver isso. Eu dei mole, pô. Próxima partida, vamo resolver isso. Próxima partida eu não vou errar. Eu quero vocês com essa responsabilidade já direto em cima. Eu quero vocês com essa responsabilidade. Vambora? Vambora, pô. Um, dois, três, vamo ali. Vamo, vamo. Dois, quem será que leva o boi nessa segunda queda? Vem pra cima Rafa X. Também de carga extra. Vai bater de fez com o Nuda. Ele vai carregando a pontinha do escuro do Crono. Rafa X derrubou. Olha o Kawan derrubando dois. Virou um X1. Virou um X1. Kawan 7 versus Pão. Pão versus Kawan 7. Ele faz um gelo avançado. Nem deu tempo. Vem na panela o Kawan 7. Ele vai pra agressividade. O gás vai bater. Ninguém atirou. É da puta mesmo. É porque era pão. É quem manda a panela. Começada pelo Kawan 7 ali por cima na pontinha. Mas o Fak acertou uma tijolada pra cima do Kawan. O Kawan foi derrubado. Lost com cega eliminação. Nuda deu a mais um Crono. Consegue somar mais um abate. Ainda tem fazinha limpa. Ainda tem Bielgode. O Bielgode ainda vivo. Trabalhando a sua carga extra. A Giga consegue pegar o Nuda. A equipe da Laude vai tomando um comeback. Sobrando apenas o bruxo. Esse MVP interessante demais. Que que é isso cara? Que jogo espetacular que tivemos pra finalizar o dia de hoje. E bora de classificação na tela. Pra você tirar aquele print e te mostrar a tropinha. Que o primeiro dia foi. Mas amanhã tem mais. E Laude dorme na liderança. São 63 pontinhos pra eles sem buias. Aí Nandinha. Como é que foi a estreia do time? Rapazada, infelizmente não começou muito bem. A gente terminou o dia infelizmente em primeiro. O dia não foi muito bom. Eu não lembro quantos pontos. Mas acho que foi 160 e poucos. Eu não sei quanto. 63 pontos. Assim, não começamos muito bem rapaziada. Infelizmente. Primeiro dia mais ou menos. Mas amanhã tem mais rapazes. Deus quiser a gente vai terminar em primeiro. Essa primeira semana. Tamo junto. Me conta, Frazzi. Como é que foi o dia de hoje? Mano, o dia de hoje ele foi um espelho da nossa preparação pro RBFF. A gente treinou muito bem. Essa semana a gente treinou tipo da maneira que a gente treinava na final da RBFF7. E cara, esse time de hoje que jogou é um time maduro. É um time que aprendeu com os erros da RBFF7. E tá acertando até hoje. Treinamos muito bem não. Calma aí. Eu escutei da Armigena e eu escutei. Olha aí. A gente treinou muito bem não. A gente nem treinou direito. Não treinamos bem nada. Mas treinou na última semana. Treinamos em dois dias só cara. Em dois dias nós treinamos na família. Em dois dias na família era o time do dia. Mas isso nós treinamos na semana toda. Já estamos aqui no estúdio rapaziada. O dia de hoje vai ser assim não né. Espero que seja igual ao de ontem se Deus quiser né. Mas vamos dar nosso melhor. E é isso mano. Mapa divulgatório hoje. Outro grupo rapaziada. Hoje a gente vai ter o quem? Vasco. Que a gente jogou muito tempo. A gente jogou muito tempo com o Vasco. A gente jogou o RBFF inteiro. A gente aprendeu do jogo dos caras e não tem como a gente morrer pros caras mano. Morrer pros caras é aceitar que a gente jogou p****. E o RBFF7 vai perder p**** nenhuma. Bora que bora. Bora lá. Quero ver ninguém relaxado dentro de jogo. Todo mundo com ativação lá em cima. Tá com sono? Bate na cara aqui ó. Bate na cara. Bebe água p****. Se mexe. Levanta da cadeira. Grita. Acorda p****. Vai no banheiro. Faz o que quiser mano. Quero ver todo mundo ativado dentro de partida. Todo mundo dando 100% p****. 1, 2, 3, 1, 2, 3, gole. História diferente um pouco pra Laude no dia de hoje. Eles que tiveram dois top 2 no dia de ontem. Duas traves e dois terceiros lugares começaram hoje caindo na décima primeira colocação. Laude e Bedevasco. Bedevasco e Laude. E o Cauã faz uma kill. Então completa agora 600 abates na LBFF. É pouco? Quer outra? Insano o jogador da Laude. Estão tentando devolver agora. Olha o Cauã. E aí mirou a cadena. Nossa, Cauã. Não, 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 não. Não acertou ninguém no outro lado. Mas ele vai. Tá pra cima. O Rush vai tentar agora. Cauã acerte. Encurtou a distância. Coloca a canta no chão. Fez a parte dele. E a Los Grandes vai tentando segurar. Mas é difícil. Tem punzinho também no chão. Vem bandeirão velho. Mais um. Laude dorme na liderança. Nesse nosso segundo dia de transmissão. 89 pontos. 68. Cauã da Laude. O homem dos 600 abates. Quero saber como esse novo recorde se reflete na sua carreira e também no seu time. Ah, mano. Eu acho que sair recorde a gente vai bater sempre, tá ligado? Nosso time é muito bom. Então sempre bater um ou outro pra bater recorde, tá ligado? Então isso aí é mais consequência do nosso trabalho, tá ligado? E é isso. Espero que venha mais kills aí. Mais títulos, tá ligado? Ah, 600 tá pouco. É, 600 tá pouco. Agora que batei mil. A primeira batei mil. Eita, vai tá querendo mil. E o final do segundo dia, do primeiro final da semana da LBFF, como é que foi um resumo geral dos dois dias? Bom, o primeiro dia da nossa estreia foi um dia excelente. O time muito regular, muito maduro dentro de jogo. As coisas funcionaram bem, mesmo em momentos de dificuldade, a gente tomou as melhores decisões. Já hoje, no segundo dia, foi um dia ruim. Foi um dia muito abaixo das nossas expectativas. Então é isso. Dia bom, dia ruim e muitos aprendizados. Com sete meses, o resultado não sendo bom hoje, eu quero falar das suas 600 kills. Como é que você sente? Ah, mano. Ficou feliz com as 600 kills, mas não feliz pelo dia de hoje, porque o dia de hoje foi horrível. Então é isso. Seguimos. Vamos focar aí para 2700, 2800, 2900, 1000, 2000, 3000, 1 milhão de kills. E tamo junto, família. É nóis. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Quem não me segue no Insta vai tá aqui, ó. Claudia Delarica1. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau no canal. Tchau. Tchau.